Gerões a chegar aí na nossa live, desculpa demora, me atrasei um pouquinho pra variar, mas estamos aí. Por gentileza, pessoal, convido vocês a checarem os links na descrição do vídeo, lembrando que vocês me acham pra tudo no primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição é a chave pra tudo, tá? Então corre pro primeiro link aí, qualquer dúvida. Lembrando, acabei de largar um vídeo bem bacana no canal, comparativo de duas esmerilhadeiras da Bosch bem bacana, é um comparativo que vale a pena. Último link na descrição pra acessar esse vídeo. Quem estiver chegando na live agora, não se esquece de deixar um likezinho, um comentário pra ajudar, e bora compartilhar o link da live nos grupos pra Gurizada poder vir pra cá o mais rápido possível. Feito? É, já tem oito pessoas e sete likes, obrigado aí. Vamos deixar chegar mais gente aí pra gente, pra gente, é... Dar mais informações. Esperar chegar umas vinte pessoas aí. Obrigado pro Thiago Pires que acabou de chegar, pro Marcos Jacobi, nosso amigo Flexero, tamo junto. Aí eu ia dizer que tava com algum problema, tava com treze likes e oito pessoas assistindo, no YouTube tá bugado aí, não tem como ter mais likes do que pessoas assistindo. Obrigado aí. Pessoal, por gentileza, pessoal, compartilha o link da live nos grupos que vocês participam, não só do canal e outros grupos, Telegram, etc, etc, do WhatsApp também, pra galera vira mais rápido pra cá. Pode compartilhar aí sem medo, tá? Bora fazer a Gurizada vira o mais rápido possível pra live. Boa noite pro Cláudio, boa noite pro Jackson, boa noite pro Washington Braga. Pessoal, tem vinte e seis pessoas na live e só quatro pessoas comentando, hein? Não se acanhem. Boa noite pro Edmar, boa noite pra Dailton, pro Rodrigo Machado, que acabou de chegar aí, belezinha. Esse Rodrigo Machado é o da Cruz Machado ou não? Belezinha pura. Vamos lá. Pessoal, novamente, aproveitar que estamos com praticamente 30 pessoas. Boa noite pro Leandro, que chegou aí, pro Júnior. Pessoal, lembrando, pessoal, primeiro link na descrição que vocês me acham pra tudo. Comprar rifa, comprar bateria, fazer upgrade bateria, comprar ferramentas de mim, conversar comigo. O que vocês precisarem, primeiro link na descrição. Último link, pessoal, ó, essa eu vou pedir pra vocês se antenarem agora. Vocês podem clicar nesse último link assistindo a live mesmo, não tem problema, tá? Até porque a live vai demorar. Último link na descrição, eu acabei de largar um vídeo no canal. Acabei de largar, faz o quê? Deve fazer meia hora que eu larguei o vídeo no canal. E é por isso que eu deixei o link disponível pra vocês não perderem, porque o YouTube não tá notificando. Fiz um vídeo comparativo entre os dois modelos de esmerilhadeira da Bosch, tá? Era um vídeo que vocês pediam há bastante tempo. Vale a pena conferir aí. Vocês vão saber o que é que o modelo mais de entrada tem, o que é que o mais superior tem. Então, último link na descrição. Corre ali que dá tempo de olhar um vídeo bem curtinho, tá? A live a gente vai fazer por mais tempo. Último link na descrição. Pessoal, vamos dar saudações pro nosso amigo Claudio, que acabou de chegar aí. O mestrinho da Espomaf. Da Espomaf. Ele tá me convidando pra ir na Espomaf. Claro que vamos sim, nós vamos dar um jeito. Em último caso, a gente vai até de carro, mas a gente vai ir. Nosso amigo Claudio, o pessoal da loja, facilita ferramentas. Um abraço aí. Nosso vendedor autorizado aí de DeWalt, Stanley, Sigma, King Tony, Milwaukee e por aí vai. Boa noite pro Júnior, pro Michel, pro Jurandir, Bispo... Galerinha que chegou. Pessoal, vou perguntar pra vocês. Quem que tá na live agora que o YouTube notificou o vídeo que eu acabei de largar? Diz aí, ó. Notificou, não notificou? Assisti. Comentem o que vocês acharam do vídeo aí, por gentileza. Faltou alguma dica do vídeo? Dá pra acrescentar mais coisa? Comentem aí. Boa noite pro nosso mestrinho, o Clayton Luiz Reus. Aí de Santa, um abraço. Ó, o Danilo falou que notificou ele. Não, não, notificou, notificou. Obrigado e pra gurizada que tá comentando. Obrigado. Pessoal, vamos também a uma... A uma... A um jabazinho, vocês sabem, né? Que hoje é uma chamada pra... Sexta-feira, a gente... O Clayton falou que notificou. Obrigado pro Anderson também. Ó, toda a galera... Pessoal, geralmente... Obrigado pelo feedback, tá? Geralmente vocês que são a galera mais aficionada aqui no canal. Geralmente vocês estão sempre atentos e o YouTube notifica, né? Mas o problema é que o pessoal que não é... Que não comparece tanto, eles não notificam, né? Lembrando, pessoal, que as lives de sexta é aquele bate-papo livre. Mas a gente também faz uma chamadinha pra rifa que acontece no sábado que é amanhã. Pessoal, vamos fazer o possível, vamos fazer o possível pra gente liquidar a rifa 192, pessoal. Aqui tá a bicha, ó. E é essa ferramenta aqui que sai no nosso sorteio amanhã. Essa ferramenta aqui. Serra circular, a bateria completa, carregador, bateria de 3A, metabo brushless, modelo HPT gringo. Essa serra veio dos Estados Unidos pra cá. Tem cheia de funções, ó, o painel de controle, bateria fininha, olha a base. Serra circular topzera. Pessoal, lembrando, todas as rifas do canal vão completas com carregador, bateria e sempre frete grátis, tá? Então vamos ver se a gente consegue liquidar pra amanhã essa rifa aqui, rifa 192. Rifa 192. Pessoal, valor simbólico, tá? R$5,00, duas chances e R$10,00, cinco chances. De novo, ó, simbólico. R$10,00, duas chances. Desculpa, R$5,00, duas chances. R$10,00, cinco chances. Você pode pagar mais pra ir multiplicando, tá? Essa é a nossa rifa de amanhã, rifa 192. Bora liquidar. Vamos ver o que o Marcelo já tá falando. Tem rifa, tá ao vivo mesmo. Marcelo, faz pouco tempo que começou, faz cinco minutinhos que começou, nós estamos ao vivo, Marcelo. Outra coisa, não te faz, Marcelo. Bora pra Respomaf, hein? Bora lá. O Clayton Luiz, o Clayton Luiz tá tomando até um mequetrefezinho aí que eu vi, hein? Acho que aqui tá meio frio, mas acho que eu vou tomar um também. Martelete da Deolvo, que é top, foi o melhor que eu já tive até hoje. Valeu, Claudino Muniz. A Cis Minha Esposa vai comprar. Obrigado, Clayton. Pode comprar. Pessoal, pra quem quer comprar números pra rifa de amanhã, assim como o Clayton, primeiro o link na descrição, cai direto ali. Quais as rifas e valor? Maxwell. Pessoal, Maxwell ali que tá perguntando. Quem tiver dúvida, primeiro o link na descrição. Pode clicar ali. Cai direto no meu WhatsApp. Pode já chegar perguntando, não se acanha, eu tô aí pra atender, eu tô aqui pra atender vocês. Clica ali, já diz a Cis. Quero saber como participar da rifa, da rifa, etc, etc, que eu explico pra vocês, tá? O Marcelão vai de carro com a gente e botar os papos em dia. Fala. Aí, ó, o Claudio já intimou o Marcelão aí. Boa noite, mestre. Andei sumido. Maso Nunes. Um abraço aí pro Maso que voltou. Vamos lá. O que que eu ia explicar pra vocês? O que que eu ia explicar? Pessoal, tem aquele jabá que eu sempre faço das baterias que eu vendo. Eu vendo baterias, faço conserto, upgrade pra vocês precisarem. Aqui eu tô com o modelo da Bosch. Essa aqui é uma Bosch 5A. Lembrando que é sempre preço abaixo de mercado e frete grátis, tá? Essa aqui é uma paralela. Aqui tem da Bosch original 2A pra quem quiser. Tem da Dewalt original de 2A pra quem quiser. Tem Dewalt 9A, 20V. Eu tenho o modelinho da FlexVolt que funciona na linha 20 e 60. Tem baterias de 12, 14, 18, 20. É só me chamar. Aqui tem uma que eu consertei. Aqui o modelo da Makita. O modelo da Makita de 6A também. Topzera. O que que o Marcelo tá me chamando? Vamos sim, meu amigo. Ó, o Marcelo disse que vai aí com o Claudio aí, ó. O que que o Vitor Messias tá chamando de cacareco aí? O que que o Vitor Messias já chega incomodando aí? Não consigo entrar no grupo a participar da rifa. Wesley Diniz tenta o primeiro link na descrição ou o segundo, tá? Primeiro ou segundo. Qualquer coisa, se não conseguir entrar no grupo, entra no primeiro link que é o meu WhatsApp particular e pede o link do grupo que eu te mando. Ah, se as ferramentas da Titânio são boas, você recomenda? O Marcelão perguntou se as ferramentas da Titânio são boas e se eu recomendo. Marcelo, olha pra minha boca, olha. Chavei e joguei a chave fora. Quem quer saber o que eu acho das ferramentas da Titânio, tem o vídeo no canal. Pessoal, outra coisa. Vocês assistiram o vídeo da Titânio que eu larguei no canal? Sem ser o vídeo que eu larguei hoje, acho que foi o vídeo que eu larguei quinta. Quinta? Quinta-feira eu larguei um vídeo sobre a marca Titânio, tá? Dá uma olhadinha lá. Em junho... Em junho tem a Exposec. Será que teremos algum expositor de ferramentas? Mas o Nunes, essa Exposec eu não conheço, tá? Eu fui na Feicom agora e agora, no início do mês que vem, estou indo na Expomaf, tá? Vou ficar do dia 9 ao dia 11. Antônio Filho, um abraço. Mestre, qual me aconselho? Estou para adquirir os milhares de... 403, estou na dúvida. Bateria compacta... Tiago Pires, vamos lá. Por que a Dewalt? Tu já está inserido na linha da Dewalt ou não? Meu, eu vou te dizer uma coisa. O vídeo que eu larguei hoje, que eu recomendo a vocês assistir, larguei o vídeo agora há pouco. Pessoal, essas duas esmerilhadeiras que a Bosch fez por esse custo-benefício, é coisa de louco, tá? Esmerilhadeiras muito boas, cheias de recursos de segurança. Esmerilhadeiras, olha, quase que prontas para ir para a indústria, né? O único limitador da indústria seria as baterias, baterias, né? Que geralmente baterias não são para uso contínuo. Mas as esmerilhadeiras, coisas de louco, top, boas e baratas, tá? Muito boas e baratas. Não sei se chegou a ver. A Titanium é igual a linha da Bosch, que não é revidante. Aí, hein, pessoal? Agora o Messias mexeu com o Marcelão aí, hein? Ô, Marcelo, o Messias está dizendo que a Titanium é igual a Bosch. Ó, o Messias falou que é boa para a indústria de brinquedos. Da Estrela ou da Glaslit. Exposição de segurança eletrônica. Maso, show de bola, Maso. Um abraço para o Antônio. Quero saber se a parafusadeira da Trevala 12 volts é boa. Jurandir, ela tem vídeo no canal, Jurandir. Dá uma olhadinha aí. Jurandir, se tu não achar o vídeo dela, me pede no primeiro link da descrição que eu te mando, tá? Fiz um vídeo bem completo dela. Saludos para o Omar. Da onde é que o Omar é? Nosso mestrinho, pelo jeito é hispano. Boa noite, galera viciada em boas ferramentas. Falou bem, Marco Antônio Godinho. Boas ferramentas, né? Tem que ser boa. Vai de 413 porque a gente ainda não vende Bosch. Aí, pessoal, o Claudio falou para vocês irem de desmerilhadeira da Dewalt porque ele ainda não vende o Bosch. Pô, ô Claudio, aproveita que o Marcelo está na live e faz o Marcelo te colocar aí para vender Bosch. O Marcelo é o homem da Bosch, hein? Ó, o Omar é do México. Saludos para o Omar do México. Um abraço. Eu gosto de assistir muito. Para mim, o melhor canal de ferramentas que tem no mundo é o canal do mexicano Walter, tá? O La Carra de Ramientas. Para mim é muito bom. Tupia de coluna. Qual está sendo o bom custo-benefício para a marcenaria? Danilo Santana. Se tu quiser comprar uma tupia nova, lacrada, 220 volts. Eu tenho uma da Riob, modelo gringo. Tá aqui do meu lado. Eu quero vender ela, tá? Nunca foi usada. É uma tupia de coluna da Riob. Bosch Smart 1000 é uma boa opção para entrada? Para entrada, para robista, para quem usa de vez em quando? É boa, tá? Eu fui notificado, Antônio. Obrigado. O Walter é o cartel das ferramentas? Quase isso. Pessoal, de novo, ó. Amanhã a gente... Pessoal, amanhã a gente liquida a Rifa 192, ó. Tá aqui, ó. Bora liquidar. Esmerilhadeira Metabo, gringa, topzera. Mendei em Messias, tá? Veio aí do nosso amigo Messias. Valor simbólico. R$5,00, duas chances e R$10,00, cinco chances. E pode pagar mais para multiplicar. Bora lá participar dessa Rifa ou não? Entrada pelo cano. Entrada pelo cano. Ô, o Messias tá incomodando o Marcelão hoje, hein? O Messias tá só falando mal da Bosch aí. Vai ter duas de cinco ou duas compactas, Thiago Pires? Thiago Pires? Vamos lá, Thiago Pires. Não existe. Essa tua matemática tá estranha, tá? Como é que tu vai trocar duas baterias de cinco por duas de quatro? A matemática é simples. Quanto mais ampere tu tiver, melhor. Um exemplo. Vamos te dar um exemplo, tá? Uma bateria de nove e uma bateria de dois. A de dois é compacta. Ela é compacta. Ela é menor. Tu precisa de uma bateria compacta? Tu tem que ir na compacta. Se tu quer uma bateria com mais autonomia, com mais performance, com mais robustez, tem que ir numa bateria maior, com maior amperagem. Então a matemática é simples. Quanto maior a amperagem, melhor a bateria é. A não ser que realmente tu necessite de uma bateria compacta, que seja mais leve, que não ocupe muito espaço, e tu consiga entrar em locais mais apertados, daí justifica. Se não, tu tem que ir na bateria maior. E esmerilhadeira não tem pra onde fugir. Quanto maior a bateria, melhor é. Porque esmerilhadeira, pra te ter uma ideia, uma bateria de seis amperes e uma esmerilhadeira é um tira-gosto, né? Funciona minutos. Se tu fizer um uso contínuo, pesado, deve funcionar cinco minutos, quando muito, tá? Então duas baterias de cinco no mínimo, no mínimo. A bateria da Makita funciona no martelete Angel? Não, não funciona. Pessoal, baterias geralmente só funcionam na própria marca, tá? Exceto marcas genéricas, marcas Xing Ling, essas assim, bem patentes mesmo, né? Que funcionam geralmente com a bateria da Makita. Um exemplo, a Titânio, a Sigma, a Deco, né? Inclusive, vocês assistiram o meu vídeo da Sigma. Apesar de ser uma ferramenta patente, né? White Label, é uma ferramenta bem construída, bem robusta, tá? Bem diferenciada. Boa noite pro Marco Aurélio. Cheguei amanhã, tô presente. Valdecir, tamo junto. O que que o Messias tá viajando aí, esmerilhadeira, que nada? Pessoal, vamos a um tour do que eu tenho pra vender aqui, tá? É, eu sempre mostro. E quer comprar alguma coisa que eu estou vendendo no canal? As baterias, carregadores, enfim, ó. Bateria da Makita 5A. Bateria da Bosch. Tem baterias originais também. Tem Dewalt fininha. Tem de 10, 12, 14, 18, 20 volts. Tudo no primeiro link. Pessoal, quem já tem ferramentas da Wesco, da Works, tá? Estou vendendo essa aqui, que é da linha antiga ainda, da Dexter, da Leroy Merlin. Muito boa, nunca foi usada, tá? Estou vendendo por 230 frete grátis. É só o corpo. Já é pra quem tem essas baterias que eu citei, tá? Tico-Tico, que é aquele modelo que usa a mesma patente da Bosch, 12 volts. Completar essa marca alemã, também é uma marca de entrada alemã da Parkside. Completa com carregador e bateria também. Estou vendendo. Interessado? Primeiro link na descrição. O que mais que eu estou vendendo? Aqui, pessoal, a fechadinha, micro-retífica, Dremel de 4 volts, Dremel Lite. Inclusive dessas Dremel abaixo ali de 12 volts, aquelas de 8 volts, de 4. É a melhor da categoria disparada, com bateria de 2 ampere. Estou vendendo ela. Lembrando que tudo que eu vendo aqui, preço abaixo de mercado com frete grátis. Completinha. Ah, o que mais que eu tenho aqui? Vendi. Na outra live passada, eu vendi a chave catraca da Felo. Agora aqui eu tenho uma chave catraca em T, da VURT. Bem diferenciada também. Chave catraca em T, pessoal. Também estou vendendo. E lembrando que o que eu vendo aqui, se vocês fizeram alguma proposta decente, né, uma proposta decente perto do valor que eu estou oferecendo, eu aceito. Só mandar a proposta aí. Essa aqui não está vendo ainda. Não fiz o vídeo. Essa aqui. Aqui eu tenho, eu tenho algumas parafusadeiras estilo Bosch Gold, se alguém quiser comprar. Essa aqui eu tenho da Wesco, tá? Mas eu tenho de outros modelos aqui. É que eu ainda não liberei pra vídeo. Pessoal, esse aqui, ó, isso aqui é só um kit, tá? É aquele kit assassino, brincadeiras à parte, né, que a gente chama de kit assassino, pra transformar esmerilhadeira em motosserra. É só o kit, não vem esmerilhadeira, tá? Kit pra transformar esmerilhadeira em motosserra novinho, nunca nem usei. Também vou passar nos pilo aí se alguém quiser comprar, tá? O que mais que eu tenho pra vender aqui? Isso aqui, pessoal, eu não sei nem o nome direito, tá? Nem o nome direito. Tá lacrado também. Bom, você sabe que eu sou um acumulador de bugiganga, tá? Olha, olha, de bem acabado que é o produto. Ah, tá, eu vi o que é, ó. Olha, sabe aquelas latinhas que vinham biscoito da Balduco? Eu me lembro só dos desenhos das novelas, tá? Como eu sou de origem pobre, era só aqueles biscoitinhos de pacotinho de plástico, tá? Quando não era comprado avulso, e eles colocavam naqueles saquinhos transparentes, porque daí não vinha nem na embalagem original. Parecia os produtos reembalados aí da Taki. Caixinha de lata, pessoal. Pistola de cola quente topzera da Works. Também vou vender. Essa aqui é bonitaça, pessoal. Só que eu não tô conseguindo abrir. Abrir ela, ó. Aqui tá a bicha, ó. Pistola de cola quente, a bateria da Works. Bom, eu tô devagarinho mexendo no... E ainda, pessoal, ó. Esse bastão de cola quente aqui é aquela cor mais... Parece uma cor mais escura. Essa cola quente aqui é quase o Super Bonder, tá? Diferentemente daquela cola quente que é um bastão bem branco, tipo leitoso, que é uma cola bem ruinzinha. Essa aqui a cola é boa, tá? Eu sei porque eu... Pessoal, eu comprei um monte de itens, porque eu ia fazer um vídeo sobre cola quente e falando sobre a... Sobre a fixação de colas. De como comprar bastões de colas bons e tal, mais profissionais, mais industriais, tá? Uma aplicação mais profissional. Só que acabou não saindo do papel. Mas eu comprei, pelo menos. Mestrinho, você tem algum martelete da Works? Não, da Works eu não tenho martelete. Eu tenho só da Milwaukee. Dá pra pôr um adaptador pra Works ou alguma coisa. Tomava café na hora da novela. Tomava sim. Tomava café com as tortilhas. Novelas da Thalia. O Messias já tá... O Messias tá incomodando o cara do México. Brincadeira com esse Messias, hein? Por isso que ele não pode ir mais nas feiras aí. Vou passar o sarrafo nele. Que era parafusadeira? Esta serra já é minha. Preciso dela. Bora, Carlão. Pro marceneiro, compacto é tudo. Bora trabalhar. Valder Cilesa, sim. Pro marceneiro, no caso de parafusadeiras, as baterias compacto é tudo. Mas pra ferramentas de corte tem que ser uma bateria mais varonil. Tem como aumentar a bateria da DeWalt. Tenho duas com conector quebrado. Funciona, mas fica falhando. A da Hilton, me manda alguma coisa no primeiro link da descrição pra gente dar uma olhada. Vai vender tudo? O Vitor Messias diz que tem até o final do mês pra pagar ele. O Marcelo falou que eu vou vender tudo pra pagar o meu agiota que é o Messias. Bom, pior que eu devo alguma coisa pro Messias aí, hein? Mas não é tudo, não é tudo, não. Me indica uma serra de bancada boa, robusta, que seja de boa qualidade. Omar, serras de boa qualidade que eu acho que tu vai encontrar aí no México seriam as da DeWalt, tá? Serras de bancada da DeWalt, serras de carpintaria, portáteis, né? Da DeWalt são muito boas. Na atualidade, qual é o martelete 18V mais barato que você indica? Fabrício, eu acho que hoje o melhor martelete com função quebrar, função quebrar, que eu vejo assim o melhor bom e barato, com preço justo, com qualidade, com pós-vendas, eu acho que é o modelo da Bosch, tá? Se não me engano, é o da Bosch. Junto com o da Bosch, tem o DHR202 da Makita, que também é muito bom, na realidade, o DHR202 da Makita é o mesmo modelo da Makita com fio, o mesmo 2470, porém ele tá na versão da bateria. Só que esse da Makita não é sem escovas, que pra mim não teria problema. Mas o da Bosch já é com motor BL, eu só não vou me lembrar de cabeça o modelo da Bosch. Acho que é 180 alguma coisa, tá? Pessoal, quem tiver interesse, eu tenho um martelete com fio 220V da marca DWT, de 3 joules, 850 watts, novo na maleta pra vender, tá? Novinho, pela metade do preço. Estou vendendo a 450 frete grátis, tá? O martelete. Ah, o Omar mora no Brasil. Onde é que tu mora no Brasil, Omar? Mas esses modelos tu acha no Brasil também, tá? O que mais que eu tenho pra vender por aqui? Tem que achar, tem mais coisa, tá? Essa chave de impacto da Cres eu tô vendendo a 1.500 reais, completa, carregador, bateria, duas baterias grande, maleta, o preço de fábrica, o preço de mercado dela é 2.500, eu estou vendendo a 1.500, nova sem uso, tá? Nova sem uso. Qual marca mesmo que postou esses dias bem compacto o martelete? Valdecir Lessa, todas as marcas tem martelete bem compacto, tá? Todas tem, Bosch tem, Makita tem, DeWalt tem, a Makita tem vários, inclusive. Todas tem, tá? Bem compacto. Obrigado, Clayton. Tamo junto, tamo junto. Ah, pra vender aqui, pessoal, ó. Serra Sabre pra vender. Essa aqui é uma Serra Sabre bem robusta da Bosch. Estou vendendo a 750 frete grátis. Essa aqui é varonil, só o corpo, só o corpítio. Eu tenho um modelo também da DeWalt, FlexVolt 60V. Pessoal, quem tá precisando de um rebitador? Rebitador a bateria completa, uma aleta, carregador e duas baterias de 2A, ó. Rebitador topzera da marca Dongsheng. Esse rebitador aqui eu estou vendendo a 800 reais frete grátis, tá? Completasso. Eu vi uma da Skill, mas o povo fala que não é muito boa. Omar, Omar, na realidade, Omar, tu me pediu uma Serra de bancada com boa e com qualidade. Aí não é Skill, obviamente, tá? Aí tu tá falando boa, quando tu fala de qualidade, tu tá falando de modelo de topo. Que pra mim o melhor é o da DeWalt, pelo menos aqui no Brasil. A Skill é boa, ela é barata, ela tem uma qualidade mínima, porém ela é uma Serra de entrada. Ela é bem de entrador, né? Ela foge do que é qualidade, tá? Inclusive, eu tenho uma Serra de bancada da Skill pra vender. Nova lacrada sem uso também, se alguém quiser comprar. Sempre vendo abaixo do preço de mercado e com frete grátis. Um abraço aí pro Eletronic Fernandes. Esposa Edna, tamo junto. Pessoal, quem tá perguntando das esmerilhadeiras, aquelas esmerilhadeiras que apareceu no vídeo de hoje, quem não olhou, assiste aí, é o último link na descrição. Eu mostrei 5 esmerilhadeiras no vídeo, né? Aquelas 5 ali estão à venda. Essa aqui ainda tá à venda. Essa aqui é um modelo já bem usado, mas funciona perfeitamente. Essa aqui é um modelo com carvão, GWS18V ali, tá à venda. Posso vender só o corpo, posso vender completa, o que vocês acharem melhor. Quem comprar ela completinha, ela ainda vai com maleta L-Box, tudo bonitinho ali. Deixa eu ver qual modelo que é essa. Esse modelo aqui, que é 180 Li, que é o modelo mais de entrada das novas BL, essa aqui eu vendi hoje mesmo pro nosso amigo William aí do grupo, tá? Foi vendido pra ele com uma bateria de 5 Ampere. Mas o modelo que é superior a ela, deixa eu pegar aqui pra vocês. O modelo superior a ela, que é este aqui, que é o 18V10, já é o modelinho mais profissional. Essa aqui eu não vendi ainda, essa aqui eu vou lançar pra vocês agora. Deixa eu só botar a empunhadura lateral. Pessoal, ó, só me chamar no primeiro link da descrição. Quem fizer o Pix pro primeiro leva, tá? Porque a semana passada eu anunciei uma Makita 3332BL e várias pessoas pagaram ao mesmo tempo. Essa aqui é o modelo Heavy Duty. Lembrando, pessoal, nova sem uso, tá? Estou vendendo ela com uma bateria de 2 Ampere. Onde é que tá aqui a bateria? Essa esmerilhadeira, junto com uma bateria de 2 Ampere, eu estou vendendo por R$800,00 frete grátis. Só a esmerilhadeira e a bateria junto, sem carregador. Dá pra fazer um negócio com carregador? Dá, eu acrescento mais um valor ali e a gente põe o carregador. Mas a princípio eu queria vender assim, com uma bateria e a esmerilhadeira. Dá pra fazer uma proposta e eu vender também só a esmerilhadeira, tá? Só ela sem carregador e bateria. Mas vou vender a R$800,00 com uma bateria de 2 e o corpo da esmerilhadeira. Nova, pessoal. Sem puxação de saco. Até porque o vídeo que eu fiz hoje, vocês viram que eu desossei essas duas esmerilhadeiras, né? Essas esmerilhadeiras da Bosch, pessoal, é uma loucura, é uma loucura o que a Bosch conseguiu fazer por um valor tão baixo, tá? Esmerilhadeiras completas, cheias de função novas, com recursos bem completas, bem robustas, bem fortes. Super barato, tá? É uma loucura. A Bosch, na realidade, a Bosch, se a Bosch continuar assim, ela vai quebrar o mercado, tá? Porque está trazendo produtos de ponta custando preço de Xing Ling, né? Vocês pegam aí uma esmerilhadeira Xing Ling aí da Vonder, da Enhel, de qualquer marca aí de entrada é mais caro do que as da Bosch, tá? E não tem a metade dos recursos. Essa aqui eu vendi já lá no grupo, tá? Agora eu estou vendendo essa. R$800,00 com uma bateria. Mas dá para negociar alguma coisa, dá para aceitar alguma proposta aí. E tem um modelo aqui mais antigo também. Deixa eu botar para cá. Olha, derrubei o meu encarte. O que acha da marca Fresite? Nunca ouvi falar. É possível trocar o mandril. Pessoal, qualquer mandril de qualquer ferramenta é possível trocar, tá? É só achar a rosca ali se é 20UNF, 24UNF e trocar. Cabendo na rosca ali é só alegria. Assis, o que diz que a esmerilhadeira precisa bateria no mínimo de 4A? Tá vendo uma esmerilhadeira... Pode isso, Galvão. Messias, vamos lá. Sobre o lance de ser indicado uma bateria de 4A numa esmerilhadeira, tem duas coisas. Uma, que eles querem vender uma bateria mais cara que a bateria de 4A, né? Eles sempre vão querer que tu compre a bateria mais cara. Eles não têm dó nenhum no teu bolso. Segundo, pela lógica, quanto maior for a bateria, melhor é, obviamente... Na realidade, no meu ver, esmerilhadeira, quando fosse vendida em kit ou que fosse ser sugerido uma bateria junto, teria que ser no mínimo 6A, no mínimo, tá? Menos de 6A não é nem pra indicar. Mas aqui eu tô fazendo um pacote pra pessoa que não tem nada. A pessoa às vezes precisa de uma esmerilhadeira tipo o Eledo Maker, que comprou uma esses dias, ele queria só pra cortar perfis de cabideiro. Então a bateria de 2 pra só cortar perfilzinho de alumínio, perfilzinho de inox pra ele dar, então vai do uso. Eu vendo assim, aí a pessoa que comprar, se ela necessitar de mais bateria, ela vai ter que comprar. Ou então, que nem eu falei ali no início, ela pode comprar de mim só a bateria, eu vendo também, tá? Aí ela vê o que ela precisa de mais depois. Lixadeira mais barata do mercado, Black & Decker. Antônio, qual é a lixadeira mais barata do mercado? Eu tô por fora, tá? Lembrando que essas lixadeiras Treme Treme aí, ou Rotor Bital, que são as mais baratas do mercado, geralmente são bem sofridas, tá? Daqui a pouco tu pega um pepino igual uma titânio da vida, aí não adianta vir reclamar que tu comprou e já chegou estragada, tá? Então é... Dá uma olhada, dá uma olhada. O Elendomaker queria comprar uma esmerilhadeira somente para cortar a unha. Eu acho as unhas de carcará dele. É possível... Tem skill, tem uma esmerilhadeira da skill muito boa. Pessoal, a minha primeira esmerilhadeira que eu tive na vida foi uma skill com fio, tá? Aquela skill ainda que o corpo dela não tinha desenho nenhum, era um... O corpo dela parecia... Vocês já viram aquelas mortadelas de tubo que tem para vender no mercado? Uns mortadelão de tubo? Parece um cano redondo. Aquela esmerilhadeira que eu comprei era igual isso, tá? Não tinha desenho nenhum, era só um tubo redondo, mas até que para trabalhar, se para trabalhos hobby dava conta, eu usava no meu caminhão. Boa noite para o Luiz Cláudio que chegou aí. Pessoal, 76 pessoas, tamo junto. Durabilidade, todos os pacotes de esmerilhadeira deveriam vir com no mínimo 4 mic. É, Mike, o ideal é no mínimo 2 de 4, tá? Pessoal, novamente, esmerilhadeira, bateria, para quem vai fazer um uso contínuo e um uso um pouco... Um uso médio, não precisa nem ser um uso pesado. Um uso médio, ela dura aí com a bateria de 6A, ela dura de 5 a 7 minutos, tá? De 5 a 7 minutos. Se for um usuário meio bruto aí que bota para moer, que joga o peso do corpo em cima aí, ó. Se for um brutamonte, é igual o Messias, que tem 2,10m e 150kg, não dura nem um minuto. E aí, pessoal, boa pergunta aí para o mestrinho Marco Aurélio. Pessoal, a nossa rifa da luva da Metabo está quase fechada. E aí, vamos fechar para amanhã. Valor simbólico, pessoal. R$6,00 é uma chance, R$10,00 duas, tá? Rifa da luva da Metabo, lacradinha, tá? Essa aqui é uma rifa de cartela. Mais informações no primeiro link da descrição. Ah, vocês querem participar da rifa da luva? Entre em contato comigo no primeiro link e eu vou mandar para vocês a cartela com os números para vocês escolherem e tal. Essa é uma rifa por número, que vocês compram um número, tá? Ela chama-se Chave Mairani. Não entendi. O Lucena falou que... Ela chama-se Chave Mairani. Não estou ligado o que é isso. Eu estou querendo comprar uma parapusadeira de impacto. Antônio Reginaldo. Me chama no primeiro link da descrição que eu tenho algumas, tá? Mestrinho, me manda um salve para a minha esposa participar, que vai participar do canal. Pessoal, vamos dar um abraço aí para a nossa amiga e esposa do Rafael Lucena, nosso mestrinho da Bahia, a Mairani. Um abraço para o pessoal da Bahia. Um dia ainda quero conhecer a Bahia. Boa noite para o Marcelo Pontes. E se for o Marcelo no laboratório da Delupo com o corpo de... Ô Messias, te liga, hein? Ô Messias, te liga que o Marcelo vai ir na feira, hein? Ele vai te encontrar aí. A esmerilhadeira de entrada da Maquita ou Bosch? É, José Carlos? Tomei por fora dos modelos da Maquita, tá? A Maquita tinha os modelos de entrada que apesar de ser de entrada eram muito bons e baratos, tá? A Bosch com a saída da Skill, a Bosch está trazendo uns modelos igual diz o Messias aí que não são Heavy Duty, que é uns modelos bem de entrada, bem bagaceiros, tá? Então tem que tomar cuidado que às vezes você está pegando um produto quase com o mesmo preço, porém bem inferior. Tem que dar uma olhada nisso. Boa noite para o Daniel Rodrigo. Parafusadeira da Gama é boa? Pessoal, lembrando, boa, boa. É Maquita, Dewalt, Bosch e Milwaukee, tá? Pelo que eu vejo aí, a Gama é uma das marcas mais limitadas que tem. Eu costumo nem recomendar porque são produtos bem fracos. São produtos geralmente muito baratos, porém são bem quebra galhos, tá? Então tem que dar uma olhadinha aí. Gama, que nem diz o Marcelão, eu não recomendo. Boa noite para o Bugnaldo. Pessoal, para a galera que perguntou das rifas aí, vamos lá. Aqui está a rifa. Nossas rifas por cartela. Vocês compram e escolhem os números, tá? Isso aqui não é atualizado, é só um exemplo. Rifa da luva da Metabo. Pessoal, pessoal, vamos fazer uma forcinha. Está bem próximo de fechar a nossa rifa da luva da Metabo, bem próxima. E aí, vamos fechar. R$ 6,00 é uma chance, R$ 10,00 duas. Rifa de cartela. Vamos lá. Vamos para a próxima. Para a próxima. Aqui, pessoal, ó. Rifa de cartela também. O ganhador tem... Ó, pessoal, o ganhador tem três opções. Ou ele escolhe uma Dewalt Brushless ou uma Bosch Brushless ou 700 do Pix. Opa, já que postou o cardápio, quero X-Bacon. Pô, o X-Bacon é varoninho, hein? Ô, ô, eu ia falar do X que o Marcelo levou nós para comer lá, aquele X de Catarino, tá? Mas não vou falar. Deixa para lá. Quero um X varoninho de gaúcho, tá? Aqui, pessoal, tem outra rifa de cartela onde o ganhador escolhe uma Milwaukee Top. 28,04, acho que é. Ou uma Dewalt Top, tá? Ou 2 mil no Pix. Ganhador escolhe, tá? Aqui está os números dela, ó. Isso aqui não está atualizado, tá? É por cartelas também. E eu acho que era isso, que era isso. Isso aqui é a minha colinha. Essa aqui é a minha colinha, senão me esqueço que eu tenho que falar. Só que tem um pacote de rifas, ó. R$ 5,00, duas chances. R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 45,00, R$ 30,00 e R$ 55,00, R$ 50,00 chances. R$ 55,00, R$ 50,00 chances. Pode pôr tudo numa rifa só ou dividir, vocês que mandam, tá? Para garantir a minha... O Marcelo vai na feira, vou fazer um curso de tiro com o Cris Online. Para garantir minha segurança. Falando em Cris, cadê o Cris? O Cris, aquele brincalhão. O Cris agora arrumou um serviço, aquele vagabundo, e largou do grupo. Pessoal, chegou pra mim. Fiz a compra. Um pouco receoso, né? R$ 1.800,00 em uma parafusadeira de entrada, vamos dizer assim. Tá aqui, pessoal, ó. Chegou a parafusadeira da Cate, da Caterpillar. Já já vai ter vídeo no canal. Qual aparelho indica para detectar água na parede? Valdecir, de cabeça eu não vou me lembrar, mas o que a galera usa bastante aí é os scanner da Bosch, tá? É um dos poucos que eu me lembro de cabeça. Deve ter mais hoje, sim. Mas que eu me lembro, assim, até dos pioneiros do Brasil foram os scanner da Bosch. Detectam qualquer tipo de corpo estranho na parede, tá? Água, fio, eletricidade, madeira. Se tem um montante quando é parede de drywall ou de steelframe e por aí vai. Valeu, Antônio. Tamo junto. Tamo junto. Aqui tá ela, pessoal, ó. Aqui tá a bicha, ó. Parafusadeira da Cate. Essa aqui é um modelo de 65 N. Pessoal, eu já tinha falado isso e vou repetir. As ferramentas da Cate é daquele grupo chinês da Positec onde todas as marcas são iguais, tá? O Esco, o Orx, Crest, Caterpillar, Dexter, é tudo igual. Inclusive aqui, a gente compartilha carregadores e bateria entre a Crest e a Cate. Outra coisa, essa parafusadeira aqui da Cate é a mesma, o Esco, é a mesma nova, o Esco Brushless, tá? A mesma ferramenta, a mesma. A única coisa que tem, que quando a gente fala em Positec e em ferramentas do grupo Positec, os produtos da Crest e os produtos da Cate são mais bem apresentados, tá? Eles vêm nos cases mais completos, o carregador é um pouquinho melhor, a bateria um pouquinho melhor. Em si, o corpo da ferramenta é o mesmo, mas o produto em si é mais bem apresentado, tá? Obviamente, para justificar o preço que é muito mais alto, porque aqui a gente tem, aqui na Cate, a gente tem o preço duas vezes e meia mais alto do que da o Esco, tá? Para ter um produto assim mais bem apresentado, tá? Vamos dizer assim, acaba não justificando o preço tão alto. Pessoal, um abraço aí para o nosso amigo Sordaily, nosso mestrinho lá do Cali Camel. E aí, Sordaily, no início do mês que vem agora eu vou estar indo na Espomaf, que é no mesmo lugar da Feicon. Vamos lá? Ou não? Eletronic e ferramentas, um abraço. Boa noite, Assis. Você tem alguma mini serra bateria? Mini serra... Eu tenho uma serra circulares compactas, tá? Mini serra, não me lembro se eu tenho alguma coisa. Ah, tá, eu tenho mini serra essa que está aqui, ó. Olha onde está meu dedo, ó. Agora tu me lembrou. Pessoal, mini serra... Essa aqui é uma mini serra policorte, dá para cortar vários materiais com ela, principalmente madeira e tal, da Dremel, tá? Dremel salto. Pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui eu vou vender, tá? Fiquem no bico aí. Só vi alguma coisa aí me marcar que a gente negocia. Desculpa perguntar, explica de novo como participar. Luiz Cláudio, por gentileza, Luiz Cláudio, para mim te explicar melhor, eu peço que tu entre no primeiro link da descrição, primeiro link da descrição, e me pede como funciona e tal, que eu te explico ali, pode ser? Pessoal, abaixo da minha imagem, aí no dispositivo de vocês, tem um descritivo, tem os links ali, é só clicar em cima. Você tem a oscilante da Dextra? Não consegui, mestrinho. Eu tentei a todo custo. A única que faltava para a minha coleção da Dextra era a oscilante, eu nunca consegui. Eu tenho... Ah, eu tenho as mini serras da Work's também à venda lá. Qual a melhor parafusadeira para usar com serra copo de vidro? Thales Miranda, existe várias boas, tá? Tu pode usar uma Flex, tu pode usar uma... DeWalt 805, uma DCD 996, o ideal é que tu use uma parafusadeira de 70 N, reais, 70 N, reais ou mais. Mas o ideal mesmo para ti não ter problema é que tu usasse um martelete, tá? O martelete seria mais robusto para isso. Fiquei sabendo que os caras da Titanic... Anderson Lourenço? Não, Anderson Lourenço. Eles entraram em contato comigo e... E a gente está entrando em contato ali e tal, mas, obviamente, eles não gostaram do vídeo, mas não tem muito o que fazer, né? Foi o que eu consegui achar. E olha que eu fui polido naquele vídeo da Titânia, tá? Eu fui polido. Olha, eu fui... Eu pisei em ovos até não poder mais, porque dava para... Dava para falar bem. Eu podia ficar uma semana falando mal daquele produto ali. Estou querendo uma oscilante, a bateria. Daily, se não me engano, tu vai achar compatível com o teu adaptador de bateria. Se não me engano, tu vai achar as da Uesco, tá? Uesco e Uorx. Dependendo da versão, que é só o corpo, tu acha bem barato. Tenta dar uma olhadinha. Pedro Jorge Miranda, um abraço. Tá, sr. Tu não me falou se tu vai na Spomach aí ou não. Qual a melhor parafusadeira? Tá, já respondi... Já respondi... Se vier, que era com bateria de 5. Não entendi o que eu estou querendo... Ah, tá, entendi. É, oscilante é bom, a bateria é de 5 sim, porque para um uso mais contínuo, ela... Como ela é uma ferramenta de uso quase que contínuo, né? Ela... Ela bebe uma bateriazinha assim. Um alô para o... Alceu, o maior bocheiro paulista. Arceu. Boa noite para o Carlos Eduardo e para o amigo dele, Arceu. Tamo junto. Interior paulista. Valeu, Carlos. Boa noite para o Pedro. Daily, eu acho que para ti se inscrever de forma antecipada é no site, tá? Espomach. Ou, se não, tem que se inscrever na hora lá. Daí pega aquele filão, né? Mas é no mesmo lugar da Feicon. Inclusive, se não me engano, outra feira que eu estou achando bem bacana e não é muito a área de ferramentas. Tem ferramentas lá, mas não é muito a área de ferramentas, mas eu gosto, né? Uma feira voltada mais para carros é a Automec, né? Está bem bacana a Automec. Estou com inveja branca dos caras que eu queria ter ido. Pena que é uma feira atrás da outra, né? Você consegue arrumar a bateria também para o verdadeiro de impacto da Wunder. Pedro Jorge? Consigo sim, Pedro. Me chama no primeiro link da descrição. Ô, Cris. Manda um alô, um alô. Pessoal, 45 minutos de live. Acho que eu não vou me estender muito, muito. Pessoal, assim que eu desligar a live, tudo o que eu falei segue valendo. Vocês me encontram nos links. Pode me chamar. Lembrando... Vocês me encontram no primeiro link da descrição para tudo. Último link na descrição convido vocês para assistir o vídeo do canal. O vídeo que eu acabei de lançar, um vídeo bem bacana das esmerilhadeiras da Bosch. Quem perdeu o que eu anunciei à venda? Eu anunciei muita coisa à venda no início da live. Mas lembrando, eu tenho carregadores, baterias, adaptadores, ferramentas, tico-tico, serra circular. O que vocês precisarem aí me chama que eu tenho à venda, tá? Como faço para comprar produtos da Flex? Fábio Pereira, me chama no primeiro link da descrição, Fábio, que eu te mando um vídeo da loja... Eu te mando um vídeo que eu fiz na loja americana que vende produtos da Flex, tá? Que é a loja Loews. Me chama ali no primeiro link que eu te mando esse vídeo, tá? Aí tu dá uma olhadinha lá. É bem bacana, vale a pena, tá? Mas se não me engano, tu vai conseguir comprar ela no Tia da Mia. Essa Flex aqui, pessoal, foi frutos de vocês, tá? De tanto vocês incomodarem aí com o hashtag LiberaMessias, demorou, 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 mas a gente conseguiu comover o Messias e ele liberou a Flex, tá? Primeiramente quem liberou, vamos dar os créditos aí, primeiramente quem liberou a Flex aqui para o canal foi o Marcelão, mas por último a gente conseguiu que o Messias liberasse também. É aquela história, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Valor da Maquita, 12 volts. Humildade, eu vendo algumas coisas que eu tenho aqui, mas eu não tenho loja, eu não tenho estoque, então eu não tenho nada da Maquita 12 volts à venda, tá? A última que eu tinha, eu vendi semana passada. Boa noite para o Timbo, um abraço, tamo junto. Seria isso, pessoal. E as esmerilhadeiras que eu acabei de oferecer para vocês à venda, tá? Ah, outra coisa. Semana passada eu vendi, tá? Vendi uma pistola de cola quente, eu tenho várias, tá? Essa é da Hiob, eu posso botar um adaptador para usar com baterias da Maquita, que é a da Dewalt. Eu vendi uma da Wunder com adaptador para Bosch, mas eu tenho outros modelos também. Valor da parafusadeira. Então é isso aí, pessoal. Acho que a partir de agora eu vou encontrar vocês nos grupos do canal ou no primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição, meu WhatsApp particular, vocês me acham para tudo, podem me chamar sem medo. Segundo link na descrição, grupos do canal no WhatsApp e o último link lá embaixo, último link para vocês assistirem os vídeos do canal. Tem alguma esmerilhadeira com fio, Adão? Não, com fio não, só a bateria, tá? Eu ofereci algumas coisas para vocês aí, não vou me lembrar de cabeça, mas eu tenho muita bateria à venda, tá, pessoal? De várias marcas aí, fora os modelos que eu faço por encomenda e fora outras. Tenho compressor... É compressor o nome? Inflador. Inflador a bateria, lacradinho, inclusive está até com a nota fiscal aqui de onde eu comprei. Estou vendendo a 300 reais frete grátis, tá, lacrado. Esse é a versão de 18, mas eu tenho a de 12 também, se alguém quiser. Valeu, Pedro! Pessoal, falta um like para a gente fechar os 100 likes. E aí, bora fechar os 100 likes ou não? Bora lá? Pessoal, eu tenho chaves manuais à venda, tenho estiletes, tenho aquelas chaves de grife para vender também. O que vocês precisarem aí é só me chamar. Feito? Acho que agora a última chamadinha que eu faço para a gente participar da rifa de amanhã. 5 reais, duas chances. 10 reais, 5. E aí, vai multiplicando. Serra Circular da Metabo, topzera, pessoal. A bateria, modelo gringo, tá? Seria isto. Fora isso, vou me despedir de vocês. Tem kit de bits? Devo ter alguma coisa sim, eletrônica? Devo ter. Tem canivete? Tenho sim, Luciana. Tem da Gross, tem da Milwaukee, tem bastante coisa aqui também, tá? Feito? Tamo junto, pessoal. Agora vou me despedir de vocês. Bora lá para o grupo. Bora para os links aqui para vocês me acharem e a gente continuar nossa conversa por lá. Humildade? Humildade, por gentileza, eu te peço na humildade. Primeiro link na descrição, aqui embaixo, aqui embaixo. Primeiro link na descrição tu me acha aqui para mim te explicar como funciona a rifa. É bem simples. Feito, pessoal. Fui. Até amanhã na nossa rifa. Lembrando, lembrando, não sai fora aí. Quando eu desligar a live, corre para o canal que tem vídeo novo. Acabei de lançar um vídeo bem bacana das esmerilhadeiras, tá? Tchau.